Fernando, totalmente, cara, se você tem uma ideia, tem muita ONU que vence a FP já para o PAP, porque certificação é importante, ela é regulatória para o private, é um diferencial se você for falar de uma alta renda ou de uma assessoria de investimento de varejo, mas, cara, a parte prática que é o que manda, que o mercado realmente valoriza, você não tem na certificação, então o PAP é para isso, você tem ali a formação que de início te dá muita musculatura e principalmente os comitês que começam ali a partir do quarto mês, você tem, cara, por exemplo, segunda-feira a parte técnica com o Jason Zamorenzi, que ele é o idealizador e apresentador do Morning Call do BTG, você tem o Motinha, o querido Motinha, que é o apresentador do Morning Call do Genial, ou seja, os maiores Morning Calls estão com a gente aqui, você tem o Martinho Iglesias com a gente aqui, também dando aula, que é da área de recomendação do Itaú, o Luiz Zordam, que ele é gerente de distribuição superintendente, perdão, do Banco Safra, o Guiz Anis, estrategista da Brasil Preve, cara, é muito nome forte, tá, para trazer a parte prática para você que o CFP não te ensina, então, corre para o PAP, você transformador, bora lá!